Peraí gente, coi, eu esqueci de uma coisa. É, baixar o multi. Tá no colchão. Uma lata de leite condensado ou uma caixinha, tanto faz. Isso. Duas colheres de chocolate, aquele que é 50% de cacau, aquele do padre, dos frades, né? É, dos frades. Duas colheres de manteiga ou margarina. Aham. E vinte bolachas dessa de maisena ou de leite, cor quebradas, ó, grosseiramente, tá? Vinte bolachas dessa, cortadas grosseiramente. Uma lata de leite condensado, duas colheres de chocolate, 50% de cacau. Isso. Duas colheres de manteiga. Eu esqueci de pegar o meu pão. Eu sempre esqueço, ó. Aí, aqui, eu tenho um pirex que eu coloquei papel filme, né? Filme plástico, filme plástico. Filme. Filme pra não grudar, que a gente vai colocar aqui. Então, vamos aqui. Leite condensado. Que é a parte muito chata do negócio. Muito ruim, né? Quem... Quem que não gosta de leite condensado? E, ó. Não enfia tanto próximo, assim. As meninas estavam reclamando que dizem que fica muito ruim quando você enfia a câmera dentro, que não dá pra ver nada. Pronto. Voltando pra cima. Eu não vou nem reclamar, né? Porque... Isso aí, não pode. Vamos pôr o chocolate. Gente, só não vai a bolacha agora. A bolacha vai ficar lá por enquanto. E a nossa margarina ou manteiga. Vamos ligar o fogo. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai ficar mexendo até engrossar como um brigadeiro. Desprender do fundo da panela. Vamos mexendo até esse chocolate dissolver. Aí, lógico que eu vou dar uma adiantada no vídeo, porque senão vocês vão ficar muito tempo aqui parados olhando pro meu brigadeiro. Nada mais é que é um brigadeiro o início, né gente? Isso, o início é do brigadeiro. Essa é a tradicional, tá? Pediram tanto esse doce. Gente do céu. Não tem segredo. É facílimo. Aí. Muito fácil. Então o Ian faz, hein? Eu acho. É, não. Vamos lá, Ian. Brigadeiro. Não. Vamos lá, Ian. Eu e a panela com o brigadeiro não vamos nos entender. Olha, eu vou falar, hein, gente. O vídeo lá que eu falei pro pessoal responder no vídeo lá do bolo. Muito bom, hein? Muito bom. Tentei de ver. Nesse também vai ter. Eu vou pegar vocês. Vamos lá. Eu vou pegar vocês. Bom, acelerando o vídeo agora, tá? Pra vocês não ficarem muito tempo. Isso. O brigadeiro já engrossou super rápido. Tá vendo? Ele faz assim, ó. O brigadeiro dança. Vocês estão conseguindo ver? Estão. Estão sim. Então, câmera. Então. Agora eu vou desligar o fogo. O fogo desligado. O que nós vamos fazer? Vamos jogar as nossas bolachas aqui. Assim, gente. Desse jeito, ó. E vamos... Não, se vocês esperarem esfriar, vocês não vão conseguir mexer isso daqui. É, não vai deixar esfriar, gente. Ó. Vamos mexer bem. Olha que dificuldade, gente. Mexer bem pra misturar. Pra ficar um lado com brigadeiro com palha e o outro sem. Isso. Tem que ficar com palha. Sem palha, sem bolacha. Uhul! Bastou? Bastou um pouquinho. Ah, voltou, Ian? Voltou. Agora o que eu vou fazer? Deixa eu organizar aqui, ó. Que zomba. Ó, bagunça. Eu não ia falar essa palavra, sabe? Eu até evitei. Aí o Ian vai lá e fala. Que zomba, maloca. Esse homem. Aí eu falei só uma vez. Você viu, né, menina? Ela vai lá e faz o quê? Fala mais uma vez. Além disso, ela coloca outro adjetivo. Aê, gente. Vocês não podem pôr num pirex muito largo. Porque senão vai ficar muito fininho o doce. E não pode ficar fininho, gente. Ele tem que ficar grosso. Tem que ficar legal. Isso daqui pra mim parece aqueles pés de moça. Vou falar o mesmo. É. Só faltou colocar o amendoim inteiro. Não parece? Sim. Lógico que não é pé de moça. Tá lendo falando que parece. Não que é o doce, tá? É, não é tão falando, tá, gente? É. Não. Não vão falar. Ai, pode fazer pé de moça. Não. Não. Pé de moça é diferente. Não, 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 não. Pé de moça é diferente. Não, 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 não. Bom, agora eu vou pegar uma colher pra ajudar a arrumar ali. Tem que ser. Porque agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que acertar ele pra ficar por igual. Sim, e retinho. Normalmente. E retinho. Tem que deixar retinho, né? E vai levar pra sua geladeira. Tá? Por uns 30, uma hora, dependendo da sua geladeira. No meu caso, a minha, umas 500 horas. Até o fim do ano. Nossa, a geladeira já tá indo pra nove anos, gente. Tá bom, a veinha, mas ela tá... Aguenta o tranco. Ó, ele dá uma apertadinha. Eu acho que o brigadeiro está mole. A gente vai conseguir arrumar mais na hora que ele estiver frio. Mas pelo menos tenta agora dar uma... Ajeitada. Apertadinha. Mesmo grudando assim, ó. Aquele pano aí vem e faz o arremate. Quando ele estiver um pouco mais friozinho. Não sei se tá bom, não. Se tá meio reto, não. É, também não. Mas vamos descobrindo na hora e depois. Olha como é que fica. Tá vendo? Não ficou ainda tão grosso também. Tá vendo? Não. Ó, tá? É, que maldora disso. Agora é a geladeira. Agora eu vou jogar um papel filme por cima. Sim. Vou levar pra geladeira. Deixa eu pegar o motor. Se você quiser papel filme, se é filme, não sei como é que fala isso. É filme plástico, papel filme. Dá na mão. Isso aqui que vocês estão... Quem não tiver, põe na famosa sacolinha que nem eu faço quando eu não tenho. Isso aí. E agora vai pra geladeira por uns 30, uma hora ou 500 horas que é o meu caso. Exato. E deixa lá. E já volto. Até já. Voltando, depois de 50 horas no... Na geladeira. Ó, tá bem durinho. Ó, o dedo nem afunda mais. Tá vendo? Assim que tem que ser, ó. Aí o que nós vamos fazer? Pra isso tem que pôr esse papel filme, tá gente? Pra não grudar, ó. Tá vendo? Olha que legal. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou ter que cortar ele. Aí, vocês vão decidir onde vocês vão passar a palha. Tá ligado? Vocês podem passar no açúcar de confeiteiro. Que é o que muita gente faz. Eu só vou fazer assim pra dar uma... Arrumada. No açúcar de confeiteiro. Pode deixar assim. Ou vocês vão passar ali, ó. Chocolate derretido. Que é o que eu vou fazer de diferente nessa palha. Então, eu vou dividir aqui. Olha que legal. Olha aí, gente. Olha aí. Tá vendo? Que da hora. Aí, eu vou dividir assim, ó. Eu não vou fazer muito pequena, não. Não, porque tem que ser grande, tá gente? Ah, vocês cortam o tamanho que vocês gostam, mas eu... Olha que legal. Eu vou pondo aqui por enquanto. Pra não poder terminar de cortar esses. Fica bonitinho. Se não quiser cortar assim, retângulo. Fazer desenho. Cortando de lado. Meio que... Sem muita forma, né? É. Sem forma definida. É. Também pode. Aí, agora eu vou pôr isso aqui pro lado. Tá muito bonitinho, né? Não, eu não vou pôr isso aqui pro lado. Isso aqui vai ficar aqui pra me apoiar aqui. O chocolate. É que eu tô usando aquele meio amargo e meio ao leite. Como ele já é doce, o bom é que você estaria usando esse meio a meio ou amargo. Pra não ficar tão enjoativo. O que eu uso é o Araldi, o Blend, né? Que eu gosto de chocolate. Eu não mudo. Desde solteiro eu só uso ele. Nunca me decepcionou. Nunca. Aí, eu vou usar esses garfinhos, gente. É super barato. Vende em loja de artigos de doce, artigos pra festa. Tem esse de dois dentes e esse de três. Tá? Aí, eu vou mergulhar aqui. A nossa palha. Gente, geralmente o pessoal joga, passa no açúcar, tá? Eu quero passar a palha no chocolate. Aí, dá essas batidinhas. Tá mostrando aí? Tô. Chocolate pra derreter, gente. O micro-ondas com o banho-maria. Quem for pro banho-maria vai ter que usar aqueles termômetros, né? Que é até 50 graus a temperatura da água. E no micro-ondas também tem na opção potência. Vocês colocarem nos 50 graus. Aí, coloca aqui, ó. Câmera. Ah, solta. Coloca no micro-ondas. Na potência... 50 graus. 50 graus também. Ó. Mergulha. Vira pra envolver todo ele aqui dentro. Ó. Porque já vai sair o chocolate na temperatura pra você usar, gente. Não vai ficar aquele chocolate muito quente. Ou correr o risco de vocês queimarem ele também. Essa é uma dica da Janaína que ela deu pra mim. Eu achei muito legal. Quem quiser chocolate branco e depois fazer uns riscos em cima, também pode, tá? Bate bem pra aquela camada não ficar tão grossa de chocolate. Colocando sempre em papel manteiga pro chocolate não grudar. Vou dar um barfinho aqui. Pra ajudar a soltar aqui, ele gruda um pouquinho. Tá? Desgruda aí, minha filha. Bom, vou passar todos eles. Não tem segredo. E eu já volto, né? Pôr eles pra... Gente, secar. Pode pôr na geladeira? Pode. Como pode deixar secar em temperatura ambiente, como está aí. Tá? Mas eu vou pôr na geladeira pra acelerar o tempo dele mais rápido. Isso. E já volto pra... Fazer maldade. E não esquece, né? Hoje eu ia falar os nomes lá. Quem deixou o recadinho naquele vídeo lá que a gente comentou. Isso. Né? Quem deixou o recadinho lá, a gente hoje vai estar sorteando os cinco nomes pra brincar no vídeo. Isso aí. E nesse vídeo eu vou fazer alguma coisa também pra ficar sempre esse comprometimento nosso com vocês. Tá bom? Até já, já. Até já. Voltamos aqui. Estão todos secos. Aí se tiver rebarbinha, vocês batem a mão assim, ó. Sai. Tá vendo? Ó. Eu vou pôr... Vou pôr... Não. Vou desembalar primeiro, Débora. Aí eu vou dar ideia pra vocês. É que eu cortei, é surpresa. É, vocês já viram, né? Mas... Ó. Tcharam! Olha que bonito que fica, gente. Tentar ver se ele para. Você vai pôr esse aqui, assim que é mais fácil. Fica bonito. Rendeu nove. Se vocês cortarem menor, vai render dez. Se a família for grande, eu aconselho vocês fazerem duas receitas. Aí pra embalar, né? Vou dar ideia pra vocês. Esses saquinhos. A gente vai colocar a palha dentro. E... Eu adoro esses fechinhos aqui, né? Que vocês já conhecem. Aqui é o nosso saquinho. Ele é prático pra pessoa poder abrir, pra comer. Não vai ter tanto trabalho, principalmente criançada. Conserva. E eles são bonitinhos, ó. Pronto. Tá vendo? Uma vai conservar o doce, bem protegido aqui dentro. Uhum. Tá vendo? Fica uma coisa apresentável. Mesmo se for no açúcar, dá pra vocês fazerem isso também. Porque primeiro, gente, as pessoas comem com os olhos, né? Depois a pessoa come com o paladar. Que é a coisa maravilhosa. É sempre bom estar colocando, embalando bonitinho. Essas embalagens não são caras. Vem cem unidades. Podem ver pelo próprio fechinho também, vem cem unidades. Então rende muito. Custo o quê? Três reais. Acho que uma embalagem dessa com cem saquinho. Nem isso. Mais ou menos por aí. Vamos lá, mais um. Aí o malvado vai comer e vai fazer as malvadezas. Quem deixou lá no vídeo escrito, eu quero, deve do bolo. Já sai recheado. A gente fez um sorteio, gente. Trezentas e tararam mensagem. Coitado de fazer o sorteio. Só isso pra vocês. Ficamos muito felizes de ver que vocês estão assistindo, vocês estão comentando. E agora o Ian vai fazer a malvadeza. Ah, conservar, tá gente? Você pode conservar na geladeira ou fora. E durabilidade, eu acho que a durabilidade dele pode ser de até dez dias. Eu acredito. Bom, agora, né? O malvado... Ah, você vem nesse mesmo? Mãozinha, mãozinha. É esse não. Deixa esse aqui, porque depois você vai tirar foto. Eu já tirei foto. Já tirou? Já. Ah, então. É, mas esse é maior, né, menina? É, maior. Olha lá, a foca. A foca cai, né? Olha aí. Ai, ai. Então, mas antes da gente falar malvadeza pra pessoa, eu já vou jogar a nova palavrinha mágica pra vocês falarem. Eu, pra saber que vocês estão assistindo até o final, pra gente poder também continuar sorteando. Sorteando malvadeza. E, como é que fala? Sorteando e brincando com todo mundo no canal. Não ficar só pra uma pessoa, só pra outra. Então, a gente vai estar sempre sorteando pra estar brincando com todo mundo. E, aos poucos, eu acredito e eu espero que a gente brinque com todo mundo do canal. É. São bastante gente, mas a gente... Vai tentar. A gente chega lá. A gente chega lá. A gente vai indo. A gente vai de 5 em 5, depois pode dar uma aumentada e vamos indo. O importante é a gente estar brincando com todo mundo. Isso é uma forma de agradecimento de Debian. Isso aí. E a palavrinha mágica pro próximo vídeo vai ser magnifiquíssimo Debian. Tá? Eu vou deixar escrito aqui embaixo pra vocês. Quem assistiu até agora, coloque aí nos comentários do YouTube, tá? Só vale no YouTube. Magnifiquíssimo Debian. Tá bom? Vai estar aqui, ó. Que eu vou saber quem tá assistindo, quem tá vendo até o final. E a gente também vai estar brincando com vocês. Vamos estar sorteando mais 5 pessoas na próxima receita pra fazer maldade. Tá bom? Antes de mais nada, um beijo pra todos também. Um beijo. Então, a primeira pessoinha que o Ian vai oferecer... Primeira mordida, amor. É pra Thaís Sofia e a filha que ama as maldades do Ian, que ela chama Sofia. Ah, Thaís Sofia e Tafia. É. Ela ama as malvadezas do Ian. Nossa, gente. É, a bolacha fica corocante. Porque na hora que eu cortei, eu senti ela... Ficou fazendo um barulhinho. Nossa, gente, que gostoso. Que é aquele doce com, né? Nada mais é que parece o alfajor que os negócios picados dentro, na verdade. Não lembra o alfajor? Uhum. Quem não viu o alfajor, tem a receitinha que eu uso bolacha Maria e eu recheio com dor de leite e brigadeiro e banho. Só que aí tá tudo quebradinho as bolachas. Lembra o alfajor? Que doido isso aqui. A próxima pessoinha... Próxima maldades. Camila Ribeiro. Camila. Ó, 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 ó. Será que a palha vai dar pra tudo isso de pessoal? Hum, hum. É desculpa, viu? Eu falo cinco, vocês estão vendo por quê, né? Porque aí ele come muitas vezes no vídeo. Selma Souza Neves. A nossa seguidora. Selma. Hum. Muito bom. É bom, hein? É, né? Tô vendo. Você vai se divertindo comendo aí, né? Hum, hum. A próxima pessoa é a Rosimeire e a filha dela chama Camila. Camila Nunes. Essa é a Camila Nunes, é a filhinha dela. Ela assiste o Ian e a mamãe dela é a Rosimeire. Rosimeire? Como é mãe e filha, gente, eu tenho que falar junto, tá? Tá. Senão vocês entenderem, né? Camila, olha, Camila, Camila, Camila. Ela adora o Ian, né? Fazer o Ian, né? Vocês gostam de sofrer, é sussinho. E a última pessoa que a gente vai brincar hoje, ela chama Eliane Gutines. Eliane Gutines. Então a malvó de Deus vai pra ela. Olha o brigadeirinho aqui. Ah, meu Deus. Gente, isso está divino. Gostoso, né? Não lembra o alfajor? Lembra, lembra sim. Eliane. E minha sonha já comeu quase tudo, né? Olha lá. Esse último pedaço vai pra todo mundo do canal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de escrever a palavra magnifiquíssimo, Debbie. E agradeço o carinho de todos, a todos os inscritos que estão chegando no canal. Super bem-vindo. Um beijão pra todos os grupos lá do Facebook que eu participo também. Sempre as pessoas são super carinhosas. Uhum. Todos em geral, porque são muitos grupos, tá? E a todos do meu Facebook, da minha página, estão sempre comentando. E a todo mundo, claro, do YouTube que está sempre aqui visitando a gente. Compartilhando o vídeo, curtindo. E? E é isso. Se gostou, dá um joinha. Não esquece de dar avaliação. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo pros seus amigos. Chame os seus amigos pro canal pra conhecer a gente. Pro canal crescer e a gente tá conseguindo sempre passar receitinhas pra vocês. Então beijos e... Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira dos cinco nomes. E no próximo vídeo, quem escreve magnifiquíssimo deve mais cinco nomes na próxima receita e mais maldades. Isso aí, mais maldades. Então, ó o dedo e o chocolate. Hum. Que chato. Chocolate. Viu? Tá vendo? Tá vendo? É. Ó. Ó vocês, ó. Finalzinho pra vocês, tá? Pra vocês. Oferecemos essa fala italiana pra todos vocês, tá bom? Beijos, tchau. Beijos, tchau. 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 Tchau.